Como foi usar a bota que o Senna te deu? Qual o melhor momento com ele que você guarda no coração? Que legal, que fofa. Eu tenho muitos momentos, sabe? As pessoas até ficam falando, mas e o Alê, o Vitório? Olha, o Alê, a gente está junto há 13 anos, mas eu tenho certeza que a nossa relação é baseada na admiração, né? Na lealdade, mas a admiração é muito importante para a temperatura do casamento. Junto com um beijo na boca de língua. Em público, né? Em público, para deixar aquela coisa bem... Mas eu acho que isso é legal falar, porque ele é um cara que se incomoda a zero com a minha história. Isso é importante, meninas, a gente saber que quando você encontra alguém na tua vida, esse alguém não pode se incomodar com a sua história. Eu demorei um pouco para entender isso também. E esse alguém tem que abraçar o todo, porque não adianta gostar um pouco de você. Eu gosto só de um pedaço de você. Eu gosto do pedaço que você não vem até aqui. Até aqui eu gosto, daqui para cá eu não gosto. Não existe isso. Então, ele, além de, como brasileiro, fã do Ayrton, ele sabe que essa história foi muito importante na minha vida. E ele sabe que eu não carrego essa história falando. Não é assim que eu faço. Mas quando me perguntam, eu faço questão de responder. Então, essa história da bota, por exemplo, é uma bota que eu continuo usando. Eu usei naquela época. Se você buscar, der um Google, você vai me ver com ele, com essa bota no pé. Mas, até porque era a única que eu tinha também. Mas, eu continuo usando. É uma bota que passou uma fase que não estava muito na moda. Esse comprimento, essa cor, esse jeito da bota. Eu não me desfiz dela. Nunca vou me desfazer dela. E ela está inteira. Ela está lá há 30 anos, bem arrumadinha, direitinho. Então, foi muito legal usar. Foi muito legal trazer de volta. Contar essa história também para as pessoas que muita gente não sabia. E tem muita gente que acompanha e sabe. Mas, tem muita gente nova chegando. Os amigos do meu filho acham que eu sou youtuber. Eu falo, não, espera aí. Tem outras coisinhas também. Tem umas coisinhas. Falaram, pô, que legal. Tô uma youtuber. Até ela tem negócio. Não, tem também. Mas, tem outras coisas. Então, é legal falar com essa galera que não conhece muito da minha história. E contar essas histórias. E, mais que isso, acho importante contar quem ele foi. Porque ele é um cara que não merece ser esquecido. A história dele é tão importante. Ele foi tão importante para o país. De uma maneira geral, ele trazia tanta alegria para esse país. Que é tão carente dessa alegria. Sabe o futebol que traz para a gente os títulos? Os meninos que brilham no futebol? Na versão automobilística, era ele. Tivemos Emerson Fittipaldi. Tivemos grandes nomes. Mas, ele foi um homem que trazia, todo domingo, uma alegria. Porque a galera parava para ver. Criança, mulher, homem. Então, não dá para deixar esse cara ser esquecido. Então, não tem problema nenhum em falar dele e contar minhas histórias. Foi maravilhoso usar essa bota. Logo mais, usar um óculos também. Tem coisas dele. Aí, tem umas coisinhas. Aí, eu vou trazendo aos pouquinhos. E aí, eu vou trazendo aos pouquinhos.